Com uma alça das cores, com uma moça de um ser É a mais linda das cores, dançando-me a caixoneiro Com aquela alça das cores, ela comigo a rodar Com o seu em meu amor, fiz os seus olhos chorar Com o coração perito, ela disse querido, eu já me casei Pra me dar esperança, nos conveniça, nas mãos que aparei O casamento é sagaz É a mais linda das cores, mas não podia cair Pra consolar-me a mão Com uma alça das cores, soltam-se os braços meus Com uma alça das cores, chorando-me disse adeus Gostei de ela mesmo assim, ela gostou em mim Com os fortes dos dois, do destino nos foi Com uma alça das cores, soltam-se os braços Com uma alça das cores, soltam-se os braços Com uma alça das cores, soltam-se os braços São tantos amores Alegre a doar Uma moça Me traz uma flor Me dá aquele amor E não sei mais dançar Hoje mostra A raça das cores São tantos amores Alegre a doar Uma moça Me traz uma flor Me dá aquele amor E não sei mais dançar Assim de terminar Quero que todos Venham uma voz pra cima assim